E estamos de volta já com o Armarinho da Arte no nosso segundo bloco. No primeiro falamos sobre os empreendedores, quem já é um empreendedor. Algumas dicas que vale a pena você prestar atenção ali, porque já na reta final do ano, muitas pessoas já estão fazendo encomendas e quem trabalha com artesanato sabe que essa época do ano tem muito trabalho, graças a Deus. Então, de que forma você sobrevive à crise, que coisas que você pode investir sem gastar muito dinheiro, que faça diferença no seu produto. Isso que a gente conversou um pouquinho com a Julimar Murat. Eu quero dar também muito obrigado a Julimar e também as pessoas que trabalham com ela, que liberaram para que a gente conseguisse gravar essa pequena entrevista. E eu quero mandar um abraço grande também para quem nos acompanha sempre, duas pessoas que são amigas de uma amiga minha, a Silmira. E eu mando um abraço para Isis e Marta. Elas são de Marta Conegeiro, são da Igreja Batista da Penha, em São Paulo. Eu quero mandar um abraço grande e obrigado também pela companhia todos os dias do Armarinho. E temos muitas pessoas que escreveram também no Face e no Instagram. Lembrando que o nosso endereço é Armarinho da Arte. Todo juntinho você encontra sempre as dicas do dia. E tem a Paula Vanessa, que está ligadinha, esperando também ali o programa. E uma ótima dica para os presentes de Natal, que a gente vai passar daqui a pouquinho para você, que são as embalagens. A Adriana Rodrigues, mandamos beijo para ela e para a filha dela, Reica Eloá Rodrigues. Temos também a Alice Tomás e a Fabiana, que está ligadinha para aprender coisas interessantes disso. A Cris Moura, Vitória Feitosa, Luciana Nogueira, manda abraços para a Ana Maria Rosa. Ela e a Ana Maria não vão perder o programa de hoje. E eu estava conversando agora um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que a gente pode fazer para deixar um presente bonitinho. Às vezes, outros anos, se você trabalhar com artesanato, quem sabe você dava algum outro presente junto ou fazia um embrulho mais significativo, mais caro até. Mas esse ano, todo mundo tem passado um pouquinho de aperto, né? E é bom sempre ajustar um pouco o cinto, como a gente fala, para poder chegar no final do ano, então, com nossas continhas no azul ainda. Então, hoje eu vou te passar algumas dicas para você mesmo fazer suas embalagens, fazer a diferença no seu produto de um jeito bem barato e bem fácil. Então, veja a nossa lista de materiais e a gente começa já já. Para fazer as embalagens artesanais, você precisa saquinhos de papel craft, carimbos, tinta preta para carimbo, uma croppedail, cordão rústico, furadores decorativos e cerâmica fria ou biscuit opcional. Se você tem mais tempo, pode fazer essa dica que eu vou passar agora para vocês com a cerâmica fria ou biscuit até, que são tipo essas argolinhas, parecem moedinhas, que a gente colocou algum carimbinho, você pode colocar Feliz Natal. E hoje em dia, se você entra na web, tem muito desses pacotinhos feitos com alguns detalhes desses, fica muito bacana. Já como a gente está meio que entrando na segunda quinzena de dezembro, às vezes é mais difícil que tenha esse tempo para poder produzir o artesanato e fazer a embalagem. Eu trouxe algumas dicas aqui do meu lado para te mostrar. Quando você tem uma embalagem maior, se você mexer com comida, você pode colocar algum pequeno detalhe, como esse da Patisserie, que seria uma confeitaria, né? De Paris e tal. Tem esses outros com bandeirinhas feitas com fitas. Carimbos, realmente resolve muito porque é muito fácil. Se você não teve tempo, não teve dinheiro para poder investir em adesivos ou coisas assim, você mesmo pode fazer de um jeito fácil. Só que tem que ser uma coisa prática, porque de repente você participa de uma feirinha de artesanato. não vai ter tempo de fazer um mega embrulho. Então tem que ser uma coisa simples, mas bonita. Então ali, o que você faz antes de começar suas vendas? Se for no caso uma embalagem maior, que pode ser bolachinhas artesanais, pode ser biscoitinhos, ou pode ser até uma coisa de costura, sabonete, enfim. Eu vou pegar um carimbo aqui, que é aquele da Patisserie, que eu falei para vocês. Tá? E a gente vai passar o nosso carimbo. Hoje em dia tem muita variedade de carimbos, gente, e não é tão caro. Isso aqui é bacana, né? Então você vai carimbar. Se você tem sua própria marca, o seu ateliê já tem uma logomarca, enfim, você pode fazer o carimbinho numa loja mesmo que fazem o carimbo e pode fazer o embrulhinho, então, depois com a própria marca, né? Aí o investimento até que vale a pena, porque você vai poder usar muitas vezes, tendo a tinta pronta. Então o que a gente fez aqui? pegamos esses papelzinhos que usam muito na confeitaria e casamento e tudo mais, simplesmente, uma vez que você já colocou o material aqui dentro, né? Você vai colocar, vai fechar, vou fazer de conta que a gente já está no meio atendendo um cliente, né? No meio da venda. Então o que eu faço? Essa, com minha cropa dye, e essa ferramenta aqui, eu faço os furinhos. Não tendo essa ferramenta, qualquer furador pode servir. Aqui eu tenho esse cadarço que comprei numa loja de armarinho. E ele é muito parecido com os que vendem no exterior, que são bem de scrap, mais moderninhos, vamos dizer assim. E esse eu paguei muito mais barato, incrivelmente, né? E traz muita mais quantidade. Então você vai fechar, vai fazer o laço e pronto. Aí você já teria uma opção pra fazer o seu pacotinho, né? Olha como fica bonitinho esse detalhe. E o carimbo é o que realmente dá uma diferença. Outra coisa que você pode fazer, não quer pôr o cadarço, não tem tempo, você pode colocar um pregador, vamos supor, com uma estrelinha, pode colocar um pregador com até um botãozinho que seja, aí fecha o pacote. Outro que eu queria mostrar pra vocês, vou fazer um menor. Foi o das bandeirinhas que eu fiz, que achei muito, muito bacana da gente poder elaborar. Então, como que eu faço essas bandeirinhas? Isso aqui é uma fita de scrap, tá? É uma fita adesiva. Então, olha só o que a gente vai fazer. Vou pegar a fita, vou cortar aproximadamente o que eu vou usar. Tá? Então, eu coloco de um lado de uma cordinha mais rústica, né? Um cordãozinho. Vem no meio. e aqui você gruda em cima dele. Tá? Então, você vê, ah, eu já consigo aí. Vamos lá, então. Deixa eu pegar essa aqui, que eu tô cortando melhor. Isso tudo você precisa já ter previamente elaborado, tá? Se você for fazer tudo que eu tô fazendo agora na hora de uma venda, o seu cliente vai até ficar irritado, né? Porque a gente demora pra fazer bonitinho e você vai ficar mais fazendo rápido, às vezes não dá certo. Então, tudo isso você já tem que ter previamente elaborado. são dicas pra quem gosta do capricho e realmente o capricho faz a diferença na hora de uma apresentação, né? Quando você chega com uma apresentação diferente, um presente que pode ser singelo já tem outro valor. Então, olha só. Você pode, então, colocou aqui o material, sei lá, o que você faça de artesanato, tal, vai fechar o pacote, né? Pode ser dobrado pra frente ou pra trás. Tá? Como que eu fiz as bolinhas do saquinho? Essa é uma dica que eu passo pra vocês, não precisa fazer caso vocês não queiram, tá? Então, peguei um pouquinho de tinta, pode ser tinta guache, pode ser tinta acrílica, tá? E olha só, a gente vai pegar um lápis que você, ó, esse meu nem tem ponta já, que tem a borrachinha aqui atrás, o que você faz? Faz como se fosse um carimbinho. Assim você consegue fazer, não só o embrulho, pode fazer também, cartonzinhos, né? Pagizinhos, fica bem bacana. E se você não é um empreendedor, mas é um artesão e vai presentear os seus amigos, os seus parentes, né? No final do ano, você pode também fazer esse trabalho e embrulhar qualquer coisinha que você fizer e dar um presente, um pouquinho até, mas caprichando. Então, aqui, o que a gente faz? Vai colocar e vai fechar só o pacotinho, cortar aqui o cadarzinho. Você pode fazer um nozinho aqui, né? E ali, as bandeirinhas ficam juntos. Eu tenho até mais um cartãozinho por ali. Vou colocar esse aqui, vamos ver. Aqui, ó. Que diz, é de, para. Então, você coloca seu nome, o nome da pessoa para quem você vai presentear e tem como colocar um pregadorzinho ou pode ser aquele mesmo da estrelinha que eu tinha mostrado para vocês. Então, vocês põem ali de acordo com o gosto de cada um, tá? Esse é mais um e depois tem outros, como, por exemplo, você fazer um tag, dois furinhos, um em cima e um embaixo. Eu coloquei um carimbo que realmente não tem nada a ver com marca, coisa assim, mas se você tiver já a sua marca ou tem um adesivo ou um cartãozinho personalizado da tua marca, do teu ateliê, você pode fazer isso aqui, furar, tá? E só passar o cadarço. Pelo meio, faz um laço e pronto. É um jeito muito, muito simples e muito fácil. E lá vai a lista, né? Eu vou colocar todos eles depois no site para que você possa acompanhar e poder fazer os seus embrulhos também. Também fiz alguns com bandeirinhas de tecido, tá? Então você pode desfiar um pouquinho o tecidinho, tal, faz só um furinho por aqui. Eu vou fazer um com essa cerâmica que eu acabei fazendo, não sei se vou ter o tempo, vamos tentar. Tá? Ver se a gente consegue. Então eu vou só embrulhar desse jeito e você pode, por exemplo, colocar com esse outro cadarço, faz o embrulho, passa por aqui, né? Agora tá mais difícil, tô passando pelo lado contrário. Pode colocar com bandeirinha, sem bandeirinha, né? E fazer algum embrulhinho, armarradinho, alguma coisinha que fique bem bacana, misturar algumas estrelinhas do próprio papel. Essa é a nossa dica para você hoje e vale a pena sempre, claro, a gente brincar um pouquinho com a criatividade e tentar optimizar o seu tempo. Sucesso para você que já é empreendedor e quem sabe, se não, em 2016, você também consiga fazer um empreendimento. Um grande abraço e fica com Deus! Música Música Música